Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante uma operação que investiga o homicídio registrado no ano passado em Coronel Fabriciano. Objetos relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos na ação e eu chamo para inaugurar a participação aqui no Balanço Geral o nosso repórter Marcos Lessa, que está cobrindo as feras da Gisele Ferreira e tem os detalhes para a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Marcos, à informação. Boa tarde, meu amigo. Olá, Nico. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigado aqui pela estreia, cobrindo aqui as férias da Gisele, essa profissional aqui do Vale do Aço. Bom, Nico, é o seguinte, então, essa operação foi realizada hoje pela manhã. Trata-se de uma investigação contra dois menores infratores. Esses menores são suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em 1º de dezembro do ano passado. E como que aconteceu, né? Como que aconteceu a dinâmica desse crime? Um desses menores invadiu uma barbearia que fica no bairro Caladinho de Baixo. E esse menor entrou no local e já começou alvejando contra essa vítima que tinha 15 anos. A motivação ainda é desconhecida. A polícia ainda faz a investigação desse crime. A vítima foi baleada na cabeça e, em seguida, esse menor se juntou a um comparsa e ambos fugiram. A polícia, Nico, juntou os quebra-cabeças na manhã de hoje e realizou essa operação. A polícia civil suspeitava que os envolvidos estariam envolvidos com tráfico de drogas. Na residência de um desses suspeitos foi encontrada uma grande quantidade de drogas, além de uma balança de precisão. Esses envolvidos nesses menores infratores foram localizados e levados para a delegacia, onde prestaram depoimento. É, e aí a gente aguarda, né, Marcos? Os dobramentos disso, né? Como é que vai funcionar. E aí a gente aguarda, né? Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar?